Oi, gente, sejam bem-vindos de volta, que é mais um vídeo no canal da Pátia, gente, tudo bem com vocês, meus amores? Minha cara tá inchada, gente, mas é porque eu não tava triste não, tá? Aliás, eu não estou triste, gente. É que toda vez que eu vou rezar, orar, eu não sei se acontece com vocês, mas eu fico assim triste, sabe? Me dá assim, eu não sei se a tristeza é a palavra certa, eu sei que eu choro, sabe? Eu fico chorando. Então, eu fico assim com essa cara assim, ó, carizinho vermelho, mas não é porque eu tô triste não, é até na igreja, sabe? Quando eu vou na igreja, ai, que susto, na hora assim do ofertório, sabe? Da comunhão, eu choro muito, gente. Eu fico com meu coração meio que apertado, sabe? Não sei explicar, gente, sabe? Não sei explicar coisas da Pátia. Mas eu tô bem, gente. Tô bem, acabei de rezar, sabe? Que todo dia de manhã eu tô fazendo um devocionalzinho. Então, acabei aquele momento com Deus, sabe? Com o Pai, que a gente precisa, sabe? A gente precisa desse momentozinho, contar com o Pai pra estar com Deus, sabe? Então, todo dia de manhã eu faço e todo dia de manhã é a mesma coisa, sabe? Eu sempre tô chorando. Mas, gente, é assim mesmo, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe cada um aí da família, sabe? A casa, tudo, 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 gente. Eu só peço a Deus, saúde, sabe? Bastante saúde pra eu poder continuar aqui ainda. Paz, porque a gente precisa muito de paz, né? Aliás, o mundo inteiro tá precisando de paz, né, gente? Vamos rezar pelos irmãos, né? Lá do Rio Grande do Sul. Vamos pedir a Deus pra que cure o mundo, porque eu acho, gente, que o mundo tá doente. O mundo precisa de cura, né? Então, vamos pedir ao Pai aí que Ele cure o mundo, né? Um mundo tão bonito que Ele deixou pra gente, né? Que Ele fez pra gente desfrutar. E a gente mesmo tá acabando com as coisas, gente. É muito triste, sabe? É muito triste ver lá um pedacinho do Brasil. Não só do Brasil, gente. Essas coisas que estão acontecendo aí pelo mundo todo, sabe? É muito triste, né? A gente ver a gente que somos assim... Cremos em Deus, somos cristãos, gente. É triste a gente ver o irmão da gente, né? Passar por tanto sofrimento. Mas vamos rezar aí, vamos colocar, porque a gente não pode fazer nada. Mas Deus tudo pode, gente. Deus tudo pode, né? Então, eu creio que o Pai vai fazer. Vai fazer o melhor pela gente e pelo mundo. Então, gente... Deixar meu nariz vermelho assim de lado, né? Vamos aí para mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, não se esqueçam aí de deixar o seu like. Compartilha aí para estar ajudando o canal. E se inscreve aí, gente. É muito importante você se inscrever. Deixar o seu like aí nos meus vídeos, tá? Bora aí para mais um conteúdo. Tem quatro dias que eu não varro a casa, sabe? Só arrumo as camas, dou um jeito aqui embaixo na sala, lá em cima nos quartos. O banheiro eu não tenho limpado, gente. Hoje eu vou ter até que limpar o banheiro de cima, sabe? Quero ver se eu lavo o box lá do banheiro de cima. Mesmo eu não estando usando, ele está com muita poeira lá dentro. Então, quero ver se eu dou uma lavada naquele box. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês que a casa hoje amanheceu um pouquinho bagunçada. Porque eu estou fazendo um trabalho para a faculdade. Não minha, tá, gente? É da minha nora. Então, ela pediu para eu fazer um coração. Então, eu estou fazendo esse coração aí para a faculdade, né? Para o trabalho dela. Então, estou ficando assim sem... A casa está ficando de lado, na verdade, né? Então, hoje eu quero ver se eu dou um jeitinho aqui embaixo, na casa. E depois subo lá, né? Para terminar aquele coraçãozinho. Então, bora lá, gente. Bora lá que eu vou mostrar aí para vocês tudo o que está acontecendo aqui. Olha, gente. Hoje ela amanheceu assim, ó. Escadeira aqui, ó. Fora do lugar. Boné. Olha, gente. Está tudo assim, ó. Bem bagunçadinho, sabe? Ó. Tudo fora assim do lugar. Computador. Olha o estado do sofá. Tem roupa. Tem almofada torta, ó. Do computador. Até minha cortina, gente. Está transpassada ali. Então, eu tenho que dar um jeitinho aqui. Vamos achar para vocês como é que está a cozinha. Minha cozinha também está bagunçada, gente. Eu não limpei, olha. Não arrumei nada ontem. Só guardei a louça, né? Que estava aqui no cesto. Eu guardei, gente. Porque eu não gosto de deixar a louça aqui. Então, guardei a louça. Mas ela está assim, ó. Ó. Cheio de louça para eu lavar. Não muito, né, gente? Ó. Tem uma loucinha aqui. Um potinho. Ó. Uma coisa do café que eu fiz. Duas panelas. E está assim, ó, gente. É mais assim para organizar. Eu também ainda estou lavando roupa. Ó. Tem que botar roupa aqui. A máquina está com água. Ó. A máquina está com água. Tem que botar sabão e roupa. Então, bora lá, né, gente? Bora lá para a luta aqui de mais um dia aqui. É... Para limpar. Então, eu vou dar um jeitinho aqui na casa. Vou botar uma musiquinha ali para mim, escutando. Né? E me animando aí. E eu me animo daqui. E você se anima daí, hein, gente? Bora aí limpar tudo. Deixar tudo. Nossa, coitinha aí. Bem limpinho. Bem cheirosinho. Do jeitinho que a gente gosta, tá bom? Bora lá, gente. Vem. 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 cheirosinho por aqui, ó. Pia limpa do jeitinho que eu gosto, sabe? Ó, tudo bem arrumadinho. Coloquei uma cortininha, gente, de porta. Olha, coloquei meu 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 móvel aqui, ó, de galinha. Foi minha mãe que fez, gente, ó. Minha mãe que fez. Aí, coloquei ela aqui, ó. Coloquei o meu elefantinho aqui, que eu lavei, gente. Tava muito sujinho. Minha mãe também que fez. E a sala ficou assim, gente. Olha, tudo limpinho, tudo bem organizado, ó. Tá? Tudo no lugar, graças a Deus. Agora, mais tarde, eu vou ver se eu limpo o quintal. Dou aquele jeitinho lá no quintal e tem que tirar o tapete, olha, gente. O tapete ficou aqui. O tapete que eu coloquei aqui pra água e não vim. Deixa eu colocar ali lá fora. Olha ali. Depois eu coloco ele lá fora. É assim mesmo, gente. Não vou nem cortar. Aqui eu mostro a realidade mesmo. Então, tá desse jeito aí, ó, gente. Tudo arrumadinho, tudo bem cheirosinho, tá? Graças a Deus. Já tirei o pó aqui. Olha aqui que lindinha. Gente, essa daqui eu peguei lá na minha mãe, uma mudinha. Tava lá na rua, olha. Olha que gracinha. Aí eu peguei, plantei aqui, ó. Achei bonitinha. Aí deixei. Aí, gente, eu sou assim mesmo. Posso ver uma planta na rua, na calçada, que eu quero pegar um galinho. Gente, terminei, tá? Ó, tudo limpinho, gente. Tudo, o chão tá bem limpinho. Tudo bem cheirosinho por aqui, ó. Pia limpa do jeitinho que eu gosto, sabe? Ó, tudo bem arrumadinho. Coloquei uma cortininha, gente, de porta. Olha, porque quando a gente tá aqui comendo, a janela tá aberta, então eu acho que o vizinho da frente fica me olhando. Corta isso, Patrícia. Então eu coloquei a cortininha, ó. Coloquei meu 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 móvel aqui, ó. De galinha. Foi minha mãe que fez, gente, ó. Minha mãe que fez. Aí eu coloquei ela aqui, ó. Coloquei o meu elefantinho aqui, que eu lavei, gente. Tava muito sujinho. Minha mãe também que fez. E a sala ficou assim, gente. Olha, tudo limpinho. Tudo bem organizado. Ó. Tá? Tudo no lugar, graças a Deus. Agora, mais tarde, eu vou ver se eu limpo o quintal. Dou aquele jeitinho lá no quintal. E tem que tirar o tapete, olha, gente. Tapete ficou aqui. Tapete que eu coloquei aqui pra água e não vim. Deixa eu colocar ali lá fora. ali. Depois eu coloco ele lá fora. É assim mesmo, gente. Não vou nem cortar. Aqui eu mostro a realidade mesmo. Então, tá desse jeito aí, ó, gente. Tudo arrumadinho, tudo bem cheirosinho, tá? Graças a Deus. Já tirei o pó aqui. Olha aqui que lindinha. Gente, essa daqui eu peguei lá na minha mãe, uma mudinha. tava lá na rua, olha. Olha que gracinha. Aí eu peguei e plantei aqui, ó. Achei bonitinha. Aí deixei. Aí, gente, eu sou assim mesmo. Posso ver uma planta na rua, na calçada, que eu quero pegar um galinho. Ai, gente, eu amo planta. A minha casa já tá parecendo já uma floresta, gente. Minha cunhada esteve aqui em casa, né, naquela vez. Aí, quando ela entrou aqui na minha sala, eu falei assim, nossa, tua sala tá parecendo floresta amazônica. Eu sou assim mesmo, gente. Eu amo, amo planta, gente. Se eu pudesse, eu colocava muito, muitas plantas mesmo. não coloco mais por causa dos mosquitos, né, gente? Porque dá uma mosquitada dentro de casa. Mas é isso, gente, tá? Vou ficando por aqui e desde já agradeço aí o carinho, gente. Eu tenho que pintar meu cabelo. Olha aqui, gente. Domingo é o meu aniversário e como é que eu vou estar com esse cabelo branco, esbranquiçado, né? Minha Nora vai pintar o cabelo pra mim. Vai vir pintar, gente. Muito branco, né? Eu pensei em deixar ele até ficar branquinho, já, gente. Falei, ah, não vou mais pintar cabelo, não. Vou deixar ele ficar branco. Ela, não, sogra. Vamos pintar o cabelo. Eu vou pintar o cabelo. Aí, vai pintar pra mim, né? Comprei já tinta, vou esperar ela. Porque eu não enxergo, gente. Eu preciso do óculos pra pintar, sabe? Uma vez que fui tentar pintar, pintei sem o óculos. Quando eu coloquei o óculos que eu fui ver, meu Deus do céu, eu só gastei a tinta, né? E o dinheiro, né? Que foi todo pro lixo, jogado fora. Porque o meu cabelo tava todo branco. Eu não sei nem aonde eu passei a tinta, gente. Sem o óculos, eu não enxergo nada sem esse óculos, gente. Ele já tá fraco. Mas deixa pra lá, gente. Ó, mil beijinhos pra vocês. Fiquem todos com Deus, gente. Até o meu próximo vídeo. Tchau, gente. Não esqueça de deixar meu like aí, hein? Compartilha pra tá ajudando o canal, tá bom? Beijoca em todo mundo. Tchau, tchau.